Balsa com gasolina Aqui No Camboja Eu trai a madeira para construir uma lachita ou barca Os meninos estão pescando as garrafas Caralho Para pescar as trampas Iluminando o techo da casa Lago aqui no Camboja Não há energia Nós chegamos no lago Aqui só a madeira a mão no lago